E aí O que é isso? Tá, tá vendo essa sala aqui, mas... Caralho, como é que o chão muda do nada assim, cara? Mas isso não é um jogo. Já atendo, dá um guento. Se deixar tocando até agora, se cair a ligação eles deram de novo. Seja lá quem é que tá me ligando. Jesus, deixa eu tirar a porta. Café! Tá, é um copo susto de café. Cara, eu queria atender agachado. Oh cara! É sério? Caraca, mané. Que doideira louca das doideiras malucas. Aqui que tá, já explorei tudo. Vou pra onde agora? Recarrega. Cara, vai dar muito errado. Eu vi que essas portas aqui não tinham nada. Tem 40 estapes, já fui em todas. Estavam todas sem nada. Ele vem pra cá? Ai! O bicho tá aqui! Morri? Sério? Não, né? Pode parte, né? Caraca, eu morri mesmo! Caralho, eu vou ter que correr pra onde? Caraca, eu morri mesmo! Caraca, eu fui pra cima do bicho sem saber. Caraca, eu não vou dar pra direita. Ele tá indo! Caraca! Caraca! Ah, foi o bicho aqui, cara. A porta estava fechada. Eu pensei que tivesse que seguir a garotinha. Cara, quantas vezes eu vou morrer aqui? Ah, olha isso, cara. Está tudo fechado. O que é isso? O cara estava batendo em uma zinha. Eu consigo ver duas dele ao mesmo tempo. F***. Ele não está chegando lá. Ele já chegou. Eu caminho na menininha. Senão ela não apareceria ali. Nossa, o negócio é que a porta está fechada. Será que eu tenho que pegar a chave em algum canto? A família não é menina. Ele está chegando lá. Ah, é que é aqui. Ah, é que é aqui. Caralho, que ridículo. Ela entrou dentro do armário. Eu pensava que ela estava do lado da porta. Ele do lado do armário. Tá, onde eu estou? Tô com medo de sair. Tendo guardar roupa dos homens. Tendo guardar roupa. Tendo guardar roupa. Tendo guardar roupa. Tchau. Tchau. Meu Deus. Dá um susto na velha. Tanta pilha. Tô adorando. Manager, Doors, doors. Tchau. 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 Tchau, tchau. F節. Tchau. Eu acho que o Graveto faz muito barulho, eu quero ficar longe disso. O Graveto faz muito barulho. Eu tenho quase certeza que o Graveto chama. Atenção. Quero voltar, porque ainda tem gente. Eu vou de onde eu vim? Ah, eu tenho problema. Tem um problema sério, deixa eu sair daqui para o outro lado. O Graveto faz muito barulho. Tem um prazer, carnaval, carnaval. Tem um prazer, carnaval. Tem um prazer. Tem um prazer onde tem uma avenida. Tem que ir até lá. As janelas estão todas trancadas. A mão falta para pular. O preço de novo está de pedrinha. A mão falta para pular. Eu só escuto o som, mas vou enxergar o bicho que é bom. Eu vou morrer. Eu com visão noturna não consigo ver o bicho. Ele vai conseguir me ver no meio da escuridão. Eu estou até vendo essa porra. Um monte de graveta. Eu vou entrar aqui mesmo. Eu morri. Eu não posso andar pela beiradinha aqui. Ah, tem outra porta. Que beleza. Está fechado também. Será que foi cada porém bem antes? Não. Eu acho que não há necessidade de estar nétipis ou não. Eu acho que é assim. Essa casa aqui está toda fechada. Toda trancada. Eu tenho que ter cuidado para não pisar no gravito. Eu acho que é o bicho que eu pisei. Eu acho que eu tenho que vir para cá mesmo. Eu tenho que atrair ele para um campo e passar por trás da casa. Só que por acaso o bicho está me seguindo. Ele tem vizinho. Ele estava aqui brincando de dar flechada na casa. Olha ele lá. Cara, o bicho está longe para caralho. Eu estou com medo do bicho aqui, né? Olha o bicho aqui. Olha o bicho aqui. Olha o bicho aqui.